...de conhecimento na área, especialmente em impacto social, a gente tem as pessoas muito queridas da gente, e também muito conhecedoras do tema. Então, eu vou chamar os colegas do mundo, minha função é só fazer um deixamentozinho no final. Então, eu vou iniciar, passando a palavra para o professor Fernando Blas, para fazer a sua contribuição. Bom, bom oito a todos. Eu quero agradecer a Rosemir e o... Oi? A esquerda. Não estou estudando, agora. A professora não fala muito fome, a gente não fala muito fome. A gente não fala muito fome, a gente não fala muito fome. A gente não fala muito fome, a gente não fala muito fome, a gente fala só no gogó, né? Não sei, está bom aqui ou está bom aqui. Pessoal, primeiro eu quero agradecer a Rosemir e a Rosemir e a Rosemir e a Rosemir e a Rosemir pela... Eu acho que é um momento bastante importante, essa discussão, desenvolvimento sustentável, né? É uma ação propriamente dita, não é um, vamos dizer, até um fim, mas é um meio para nós chegarmos, vamos dizer, em alguma, vamos dizer, num fim que nós queremos determinar, vamos dizer, sair de algum problema. E o Eco Habitari, né, nesse tema, trabalha já há 10 anos dentro da universidade. Nós começamos as ações em 2006, em parceria aqui já com a Universidade de Cascua, né? Onde eu trabalhei e mesmo estudei lá há 9, 8 anos e trouxe essa parceria, né? Cascua, vamos dizer, hoje é considerada a melhor universidade da Alemanha. Acho que em algumas áreas, da área da mecânica, já que vocês, acho que tem alguns alunos da área aqui, é a segunda melhor universidade do mundo na área da mecânica, depois de Harvard, depois nós conseguimos também parceria com a área de Frankfurt, Wuppertal, Friburgo, na Suíça, né, Lyon. Então, estamos aí com um pleno valor, não somente na teoria, eu acho que isso que é importante, desenvolvimento sustentável, o papel aceita tudo. É fácil, nós trazemos no alto caso ideias excelentes, mas como fazer com que o papel, né, do papel nós saiamos na prática. Então, aqui eu quero trazer, realmente, ações que nós estamos colocando em prática e nas comunidades, o mais importante disso, né, que é o que o diretor de vocês colocou, o NEI. Como que a gente vai fazer com que a comunidade sinta o que as universidades... Vocês são 10% de brasileiros que estão em uma universidade, 10%. Nos Estados Unidos, são 86%. No Japão, são 44%. Então, a nossa responsabilidade é ainda maior, para exatamente tornar, vamos dizer, construir um mundo mais sustentável. Dentro dessa premissa, né, nós estamos lá trabalhando, vamos dizer, de forma efetiva, prática, na Ilha das Peças, na penitenciária de Piracuara, nós estamos em escolas estaduais ao redor de Curitiba e estamos também, vamos dizer, criando, nós criamos uma ONG de vida habitável onde vamos também aplicar algumas ações práticas do ecobitário. Então, a questão nossa é como fazer uma pesquisa socioambiental e desenvolver produtos por meio de processos em missão zero. Em missão zero, eu considero isso a questão de água. Hoje nós devemos pensar, puxa, 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo sem água. Dos 7 bilhões de pessoas. A gente vê a escassez de água, praticamente, de todos, ou todo o verão, a gente sofrendo. Como fazer com que esse processo, às vezes, na linha de produção, se torne mais sustentável. Vocês são responsáveis por isso. Como nós, da área de construção, também somos. Então, como reutilizar materiais, como fazer com que as máquinas bebam menos água, falando assim de forma mais clara, como fazer, por exemplo, nós, por exemplo, para diluirmos um litro de óleo, hoje a gente fala muito de alimentos saudáveis. Os alimentos saudáveis estão indo também nessa linha, porque um litro de óleo, nós precisamos de um milhão de litros de água para dissolver. Vocês vejam? Então, no momento que a gente come algum salgado frito, a gente tem que imaginar que a gente já está deixando algum resíduo para a natureza se vira. Se a gente vai tomar algum litro de leite por semana, a gente está deixando para a natureza produzir 13 mil litros de leite para ela faça, você mesmo, 13 mil litros para produzir um litro de leite. Vocês vejam só? Isso por causa do processo. A vaca tem que fumar leite, a grama tem que ser regada, todo o processo, pensando no processo como um todo, até o leite chegar na nossa casa. Então, isso daí, 70% do nosso consumo, a agricultura praticamente consome a nossa água. Então, a gente tem que pensar, como que eu posso fazer com que esse processo tenha emissão zero, o mais próximo possível disso. Então, readequar ou desenvolver equipamentos que sejam possíveis, só retornar para a escola. Até que, adendo a essa produção, formar novos protagonistas, que não adianta eu ter equipamento bom e não ter gente capacitada para isso. e, com isso, formar também equipes interdisciplinares e interinstitucionais. para isso que nós buscamos universidades, empresas, nós temos aí Votorantino, temos empresas de vários setores parceiras do eco-habitário, para exatamente a gente também enxergar o problema em vários setores, para que juntos a gente consiga apagar o incêndio que está acontecendo aí fora. mais com a capacidade técnica e científica nossa, aqui da Universidade da CUT. Então, aqui a gente traz só alguns exemplos, um exemplo do desafio. Vocês vejam a quantidade, o maior resíduo, por exemplo, nos Estados Unidos, o papelão. Antigamente, nós tínhamos muito nos pacotes o isopor. O isopor foi tirado por causa do petróleo. Hoje nós temos muito o papelão, porque o papelão é mais reciclado do que o isopor. Então, isso é uma grande, vamos dizer, um grande passo. A latinha de Coca-Cola também já teve uma grande evolução. A gente consegue reciclar o vidro, ele está retornando, a gente percebe até no mercado, ele está, de alguma forma, retornando. Tecidos, vocês acreditam que ano passado, até uma aluna na Suíça, em Zulíquia, uma aluna de 23 anos, ela sintetizou, sintetizou a molécula do leite, com 23 anos, e produziu plástico e um tecido, com 23 anos, um trabalho de conclusão de curso. Isso, logicamente, se tornou uma patente. que foi comprado pela Merkel, a primeira ministra da Alemanha. A menina simplesmente se tornou bilionária no dia da sua formatura. Porque a Merkel, a Alemanha, não quer nem saber de forma. Eles estão partindo exatamente para a linha de produção elétrica. quando teve aquele problema do tsunami no Japão, que teve o problema da usina atômica. A Merkel, dois dias depois, mandou desligar uma das usinas atômicas da Alemanha e falou para o grupo seguirem isso. Energia eólica, você vê, gerando na Alemanha inteira energia solar, biogás, e temos outras aí que podem ser ainda, vamos dizer, levar energia limpa para as casas das pessoas. e fora financiamentos a custo baixíssimos. Por que gerar novas usinas hidrelétricas se nós temos tantos pegados nas casas aqui no Brasil? Isso é uma grande pergunta. Por que o governo brasileiro não coloca financiamento para nós termos energia solar e nós sermos uma pequena geradora de energia? Ou a propel, por exemplo. Próximo, as pessoas. Então, aqui a gente vê outras desperdícios também que a gente está trabalhando dentro de algumas indústrias de orlarias, de marmorarias, produzindo materiais a partir desses materiais e até fazendo um mix entre materiais. Entulho de obra, só entulho de obra são 4 mil caçambas dia da área de construção seguiu acima de obras de 600 metros quadrados em coletiva. Se nós contarmos reformas, isso sobe para 5 mil caçambas de 5 toneladas dia. Isso normalmente vai para os lixões especiais, lixão. O que adianta para os lixões especiais? Nós jogamos por ano na fora 20 bilhões de dólares em lixo, em resíduos que poderíamos utilizar. Alguém tem interesse em ganhar 20 bilhões? Puxa, Rosiúmen, eu acho que o Minervição já tem interesse. Puxa, eu tenho. Eu vou atrás disso aí, pessoal. Não devido um bilhão, a gente já dava. Então, é isso que nós estamos fazendo. Já conseguimos fazer um tijolo a 22 centavos contra 45 centavos do cerâmico. E o nosso tijolo não precisa quebrar parede, não precisa rebocar. E o mais importante é que a gente atende os três pilares da sustentabilidade. O social, que é fácil de ser feito em casa. Ele pode ser preensado na casa da pessoa. Ele pode ser assentado pela própria pessoa, que é o sistema lego. E já vem furado. Porque a pessoa já coloca a população elétrica e hidráulica ali nos ferros e no próprio furo. Imagina, eu não preciso quebrar o tijolo mais. Eu nunca entendia quando eu ia. Eu não entendi até horas o dia. Nossa, mas faz a parede para depois quebrar tudo e volta. Está um pouco ilógico isso aqui. Eu, quando entrei na faculdade, eu sinceramente nunca entendi. Então, agora eu resolvi mais um das minhas dúvidas. Madeira e celulosa, a gente produziu uma madeira que está na minha sala. A prensa foi a frio, não foi a quente. reprodução. A partir da calma, fizemos um tijolo a 15 centavos. 15 centavos. Vocês vejam, 10 toneladas por mês desse produto que são jogados fora aqui na região de Feitinho. 10 toneladas e o tijolo sai a 15 centavos. quanto de vidro de carro que é quebrado porém poderia ser reutilizado? Quanto de água que é usado para fazer um vidro de carro que é diferente do normal? Não é um vidro de um de carro? Então aqui a gente vê a gente não está só interessado no produto mas também no processo que isso foi importante. A gente pensa puxa agora temos um produto. A gente quer vender a ideia também de ter um processo sustentável então ter energia barata sustentável usa pouca água e que as pessoas saibam usar de forma correta. Então por causa disso que nós por exemplo agora estamos até quem quiser assistir a palestra de quarta-feira nós produzimos um quadriciclo elétrico com energia fotovoltaica aqui na CUP um quadriciclo elétrico com energia fotovoltaica elétrico para a índia das peças que carrega até 200 quilos de bambu de bambu que eu falei lá em ferrugem não adianta eu levar o material para em ferrugem então quem quiser vai ser na quarta-feira apresentação desse TCC aqui na universidade então aqui nós temos nessa primeira casa de conscientização que está aqui no portão 3 foram utilizados três tipos de tijolos foram utilizados também conceitos de ventilação forçada que não adianta eu fazer uma casa que eu tenha que usar ar-condicionado que eu tenha que usar ventilador que as vezes eu paro no sinaleiro e vejo puxa as pessoas compram um apartamento em Curitiba e tem que usar o metro quadrado da varanda delas que custa 6 mil reais o metro quadrado ou 4 mil reais que seja e ainda coloco em cima um aparelho de 800 reais um barulho e que na verdade depois de 6 meses tem água sendo jogada para dentro do apartamento e a saúde é zero então vocês vejam quanta coisa negativa que eu falei só isso não é mais ainda sobre isso então vocês vejam não tem nada de bom para dentro da casa da pessoa então a gente só traz coisa então a sustentabilidade nesse processo não tem nem existe nenhum e isso acontece dentro do carro no nosso porque a gente tem o filtro que é trocado toda hora e esse lixo vai para o homem quando o filtro é trocado então todas essas ideias da compostagem até teve um aluno aqui do desenho industrial que desenvolveu uma composteira doméstica elétrica o Ravel é praticamente um DPD de cima coloca em cima da pia aperta o botão e o material a casca de banana etc gira lá dentro o churube vamos dizer aquele líquido que normalmente é produzido na decomposição cai em uma bandeja de baixo que ele tira parece um cepiu que se tira fora aquela lá que até pode ser vendido aquele lá sabe o que? até pode ser vendido aquele material e vai sendo misturado de tempos em tempos ele pode jogar no jardim então vocês vejam é uma questão de parar pensar ver o problema e solucionar então foi um problema foi um problema que foi solucionado com design e vamos dizer busca de solução junto com a mecânica elétrica e eletrônica na época então vocês vejam aqui na questão da economia da parede né nós temos aí os tijolos ecológicos em relação às vigas que hoje nós também estamos tirando o ferro dentro das vigas e da fundação nós estamos usando o banho no lugar do ferro né então vamos sair com essa com essa com essa com essa questão aí desse projeto tijolo ecológico telhado verde o banheiro compostável aquecedor solar captação da água da chuva né e daí buscando também a funcionalidade busca de energias renováveis né e por isso dentro do sistema ali da GTB que tem que ter 30% de vamos dizer de menos consumo de energia né emissões de carbono a gente também tem que considerar né questão dos resíduos que saem de dentro da casa né aqui são algumas alguns índices que foram desenvolvidos dentro da casa né banheiro compostável banheiro compostável é praticamente nós economizamos 200 mil litros de água para 4 pessoas né não usa descarga o sistema integrado o telhado verde dá uma economia de dá um isolamento térmico acústico para dentro da casa diminui em torno de 25% a temperatura né a gente já vê não somente telhado verde como também paredes verdes hoje até dois prédios aqui perto do corpo pereira utilizando essa tecnologia e a inclusão social que é o mais importante que não adianta trazer uma tecnologia que só seja para a gente rica alguns dos materiais que nós estamos utilizando também abrindo agora também o pneu para utilizar o pneu nós estamos trabalhando com containers também utilizando essa tecnologia para para as UPS aqui para a polícia militar então aqui tem um resumo alguns dos projetos simbólios solares também com latinha de coca-cola que desenvolvemos lá para a ilha das peças esse era um dos maiores resíduos da ilha né desenvolvemos não aqui de garrafa mas de latinha que aquece a água para a ilha em 10 minutos eles tem água com aproximadamente 35 grados centímetros água quente na torneira aqui as crianças da escola artíbula do Colom que vieram aprender em duas tardes como construir os aquecedores solares também tivemos alunos da Universidade de Friburgo que nós tivemos também uma transferência onde eles tiveram um curso de mestrado em parceria com o ECO habitário até o ano passado e agora o que nós estamos para fazer agora formando a ONG na vida habitária em Piracuara vamos ter a implantação de um orfanato e de um asilo na área de 30 ao 3 cedido por um empresário implantando todas as tecnologias numa área urbana aqui a 15 quilômetros de Capuc aqui uma plantação uma horta vertical em áreas que às vezes usam a terra mas não estão perto aqui com garrafa pétrea uma aluna de biologia até que colheu morangos aí deu o telhado ver com o cloro fitos com o rafa pétreo que foram feitos e essa é uma segunda casa que nós construímos com os tijolos lá em São José dos Pinhais na Cúpula para a construção dos anos e em 2010 nós tiramos o primeiro lugar no nível mundial um prêmio da ONU onde um aluno da UECO Habitale foi um prêmio do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Havaia e um dos alunos foi lá receber o Sri Lanka o prêmio e falou 7 minutos sobre o programa para 12 mil jovens Obrigado pessoal Aplausos 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 Aplausos